O que é isso? Pai, manda aí, cera o arreio? Cera, cera de uma barra. Tira isso. Aí, isso. Cera a peruca dele. Cera mais. Não, não, casaco, casaco. Cera o casaco, pra poder mostrar a cabeça do peito. Cera o casaco, preso. Azaciano, agora não é hora de fazer... fazer pirraça. Não sou eu. Então, tira isso aí, pô. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco, pô. Isso. É só tirar a roupa. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sente o colacho. Devagar, isso. Bota, bota de volta o... Tira a mágica. Só um minuto, só um minuto. Pera aí. É isso, não tem esclarecimento. Qual é o teu nome? Tão ouvindo, Silvio. Qual a cela? V7. Qual a ficoy? Böyle... ... ... ... ... Obrigado.